Fala, Techer! Hoje eu quero voltar a falar com vocês sobre a Casa do Desenvolvedor, que eu apresentei neste outro vídeo aqui. Hoje nós vamos conhecer o Hub e vamos ver como você pode fazer parte de uma comunidade de programadores e programadoras que vai mudar a sua vida profissional. Esse aqui é o Fórum, é o Hub da Casa do Desenvolvedor da TecnoSpeed. Aqui você vai encontrar um monte de conteúdo interessante, vai poder participar da comunidade e fora isso, você vai encontrar assuntos do momento, igual a LGPD. A LGPD, para quem trabalha com dados sensíveis de usuários, é muito importante, você tem que estar por dentro de como funciona a LGPD. E aqui no Hub você encontra um tópico, você encontra um fórum onde você vai poder saber mais sobre a tal da LGPD e como que você implementa, como que você trabalha com isso nas suas aplicações e softwares. Então é extremamente importante fazer parte de uma comunidade, ainda mais quando você encontra informações tão úteis como essa aqui da LGPD. E aqui no Hub você encontra mais um monte de outras coisas, você tem a parte de clubes, você tem o calendário de eventos, você tem como oferecer serviços como freelancer, você tem também como procurar um emprego novo, você tem cursos, você tem um monte de conteúdo para você poder consumir e melhor ainda, para você poder fazer parte, porque o Hub é uma comunidade e como comunidade todos são bem-vindos e todos são convidados a produzirem conteúdo. E agora para ficar uma coisa bem legal mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma conta aqui para vocês verem como isso é tranquilo de fazer. Vou preencher os meus dados para ficar mais fácil, então eu vou pôr que eu sou o TechZoom, todo mundo já me conhece como TechZoom. O endereço de e-mail vai ser o techzoom.com.br Vou digitar uma senha e eu estou com um teclado mecânico aqui, um tecladinho mecânico testando ele, porque eu estou no Mac M1 agora, Macbook M1, e eu acabei colocando esse teclado mecânico para testar e ele é bem barulhento, vou até trocar, mas vamos ver, né? Se estiver incomodando, você me desculpe, mas que o barulhinho das teclas são legais, eles são, ninguém pode negar. E aqui, como eu falei, vou bater uma senha, então vou pôr uma senha bem difícil aqui para ninguém descobrir. Você faça a mesma coisa aí também. Bati a senha, ele falou que é fraca, mas não tem problema, depois eu troco ela. Esta opção é muito interessante, se você puder deixar ela marcada, porque assim você vai receber notícias do pessoal da TecnoSpeed e do Hub também, né? Então você deixa ela marcada, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que está rolando dentro da comunidade, dentro do Hub, ou melhor ainda, dentro da casa do desenvolvedor. E aqui é só clicar em criar minha conta, ele vai criar a conta ali, que a gente acabou de entrar com as informações. Depois que você cria a sua conta ali, digita todos os dados, vai chegar um e-mail para você validar, e depois que você clica no link lá no e-mail para validar a sua conta, você precisa completar o seu perfil. Então aqui ele pede para a gente subir uma foto, eu vou fazer o upload aqui de uma fotinho minha que eu tenho, que eu já deixei pronta aqui, está vendo? É uma fotinho que eu uso em tudo que é comunidade, que eu participo. Vou clicar em próximo, e aqui eu posso ajustar o tamanho da minha imagem e tal. Eu não vou fazer isso agora, porque eu acho que não precisa. Aqui eu digo se eu sou pessoa física ou jurídica, eu vou pôr como pessoa física. Aqui você diz como conheceu o Hub, a Casa do Desenvolvedor e a parte de comunidade. Então você pode pôr aí YouTube, porque você conheceu pelo TechZoom. Veja bem, você conheceu pelo TechZoom. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou preencher agora, depois eu preencho, mas é importante que você preencha todos os campos do perfil, porque assim você vai ter lá completo, além de ter o perfil completo ali, o seu profile completo dentro do Hub, o pessoal da Tecnospeed e do Hub vai poder te conhecer melhor para te oferecer serviços e produtos cada vez melhores. Então isso é muito importante para a comunidade, preencha completamente o seu perfil. Mas voltando aqui para o Hub, olha só, eu já estou aqui na parte do fórum, e agora você, depois que você cria a conta e faz o perfil, você já tem acesso a todos os tópicos do fórum, você já pode preencher ali, já pode responder alguma questão, ou então você já pode postar alguma coisa. Eu vou entrar no tópico desenvolvimento de software e vamos ver as dúvidas que o pessoal da comunidade deixou aqui. Opa, essa é legal, é polêmica. Qual a melhor linguagem de programação? Isso aí, meu amigo e minha amiga Tecker, não tem uma resposta perfeita, porque vai depender muito do que você gosta de fazer, do que você gosta de aprender, de como você gosta e também do que você está tentando fazer. De repente, tem uma linguagem que você se adapta melhor, que vai entregar de uma forma muito mais rápida aquilo que você precisa. Então essa pergunta é bem polêmica, eu brinco que é polêmica, não é polêmica nenhuma, mas eu brinco que é uma pergunta que todo mundo faz quando está iniciando na área de desenvolvimento de software. Porque ele pergunta, e aí, qual linguagem é a melhor? Qual a melhor linguagem de programação para eu aprender? E a resposta é depende, como tudo na área de tecnologia, na área de desenvolvimento, tudo depende. Então aqui no fórum, olha só, já tem o pessoal já mandando bala nessas questões e são bem interessantes até. Essa aqui também é uma resposta muito padrão, a que paga suas contas. E no fundo, é verdade, a melhor linguagem é aquela que você domina, é aquela que você consegue entregar o que o seu cliente precisa, e com isso, então, que ela é a melhor, pelo menos para você. Mas para o seu amiguinho do lado, pode ser outro. Então é uma questão muito polêmica, mas se vocês acham esse tema legal, deixa nos comentários aí que eu posso até, né? A gente pode até fazer uma live só para discutir sobre qual a melhor linguagem de programação que existe. É um tema bem bacana. Mas vamos postar alguma coisa aqui, vamos postar alguma coisa em alguma outra categoria, em alguma outra pergunta, né? Que não seja tão polêmico assim. Então vamos ver aqui o que tem mais off-topic. Vamos lá no off-topic? Olha só, troca de conhecimento. Orgulho de ser nerd e geek. Opa, isso é interessante, hein? E olha só, aqui já tem algumas coisas, mas vamos criar um novo tópico? E esse tópico é o seguinte, eu quero que você, meu amigo e minha amiga Taker, clique no primeiro link aí na descrição, crie sua conta no Hub e responda esta pergunta que eu vou fazer aqui. Que assim a gente vai poder participar da comunidade juntos e vamos brincar um pouquinho aí, e vamos descontrair um pouquinho, que é sempre bom, né? Então no momento que você tiver na sua pausa aí, clica no link, entra no Hub e vem me responder esta pergunta que vocês vão ver eu fazendo agora. É uma pergunta que é meio polêmica, mas eu gostaria de saber o que vocês acham. E é o seguinte, a pergunta é... Todo programador ou programadora é um nerd? E aí? É polêmico ou não? É só uma perguntinha, é uma brincadeira, tá? Não vão levar isso muito a sério, mas deixa aí, fala o que vocês acham. De repente, eu tô achando que todo mundo gosta de bonequinho, mas eu tô fora da curva. Então, ter bonequinho não é só bonequinho, quer dizer que é nerd, não. De repente você... O nerd clássico é aquele cara que gosta de ir a fundo nos assuntos. Você viu um cara na TV falando sobre acupuntura. Você vai lá e vai atrás disso, estuda, descobre o que é acupuntura, vê como funciona. Isso é ser nerd, é ir atrás do conhecimento e tentar entender. Então deixa aí, ó. Eu vou deixar esta pergunta e vou preencher aqui embaixo o que, né, por que eu estou perguntando isso. E eu convido você a clicar no primeiro link e responder também esta pergunta muito interessante, que é Todo programador ou programadora é um nerd? Olha só, hein, Tecker. Já fiz a minha pergunta lá no Hub e eu quero que você responda para a gente trocar uma ideia e também para você conhecer a comunidade e fazer parte. Então tá lá, ó. Todo programador ou programadora é um nerd? O que você acha? Pergunta direto do TecCast e do TecZoom. Então participa, clica no primeiro link aí na descrição, cria a sua conta na comunidade, no Hub da TecnoSpeed, da Casa do Desenvolvedor e vamos trocar ideias, vamos aprender juntos, porque é isso que movimenta, é isso que faz a gente crescer. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. O que veio primeiro, o microfone ou o vídeo?